Música Amigos, mais uma vez, muito obrigado! Estamos de volta com o seu quadro musical. Músicas que o tempo nunca pagou, os arquistas que imortalizaram o seu nome no cenário musical a nível nacional ou a nível internacional. Não importa qual momento musical, não importa qual gênero musical, o importante é registrar esse sucesso que o tempo nunca pagou, que você estava buscando e que eu também gosto de recordar. Vamos viver mais um momento musical. Vamos viver esse artista que não sai da nossa memória. Vamos ver ele! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aguarde, porque logo logo estaremos com mais novidades no ar. Voltamos logo logo. Aguarde.